A Tribuna do Povo é um meio de aproximar a comunidade do Legislativo. Na última sessão, a representante do Fórum de Entidades, Dalila Pedrini, utilizou a tribuna para falar das entidades de assistência social do município. Na casa, compareceram membros das entidades de Itapema em apoio à sua participação. Ela trouxe informações sobre o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e explicou como funciona a política de assistência social. Em Itapema, são seis entidades em ação inscritas no Conselho Municipal. A representante falou um pouco do trabalho dessas entidades. A Casa Madre Tereza de Calcutá, que faz um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, hoje atende 59 crianças e adolescentes e tem 200 pessoas na fila de espera. Segundo ela, um dado preocupante. Tem a APAI, que hoje tem 116 alunos matriculados. A ADE é a Associação de Deficientes e Seus Amigos. O Instituto Araxá, que acessora os outros, faz atendimento jurídico gratuito das entidades e também das famílias. A Ação Social Nossa Senhora dos Navegantes, que atendeu em 2020 673 famílias. E a Gera Amor, que trabalha com idosos e a mais nova entidade cadastrada. Além da explanação das entidades, ela falou dos desafios trazidos pela pandemia, das necessidades das entidades durante esse período e o aumento de pessoas necessitadas. Nossas entidades de assistência social têm recebido cada vez mais pessoas em busca de atendimento. Tanto atendimento para benefícios, digamos assim, materiais, alimentação, roupa, utensílios domésticos, necessidade de habitação, auxílio para medicação, mas também de atendimento de profissionais. O aumento é exponencial. A gente equivale de que em muitos dos nossos serviços o aumento foi de 300%. É muito importante que o município perceba isso. Sim, os não governamentais que somos nós aumentou e o governamental também aumentou. Então, o que ocorre conosco? Nós vamos precisar, nesses próximos quatro anos, a LDO de 2022 e os recursos do PPA, que são os próximos quatro, nós precisamos de aumento de recursos, porque aumenta muito a demanda de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social no nosso município.